Opa! Nossa! A gente ainda tá forte! Ah! Nacionado Games com BBB2! A oferecimento Zeke Store! A loja de games e produtos geeks com sub promoções! Então você quer conhecer produtos baratos, geeks, games e tudo mais, só na Zeke Store! Bota a galá de perto! Não! Nazique! Gostou? Gostou? Xista! RISE OF NEW! O melhor jogo de combate e estratégia de 2015! Para apesar os controles de movimento de todos os heróis da batalha! Baixe grátis o seu! RISE OF NEW! Vamos Junir, vai embora Junir! Vai Junir! Pode Junir! Não! Não dá não! Não! Não dá não! Olha como é que não dá! RIA MIX bota assim! Vipita eu te amo! Vem comer meu cu! Como assim? Por que? Que papo mais feio! Que papo feio! Tem que convidar para uma motilha antes! Ah meu deus do céu! Eu não vi! Você vai me pagar! Ah filha da mãe! Velho! Eu atropelo o cara! Eu atropelo o cara! O cara voa do coisa e ele não morre malandro! É muito vacilão esse Junir! Ah! Falaram o que? Que esse carro ele não é bom contra explosivo? Ah é verdade! Explosivo ele não segura mesmo não! Deixa eu ver! É verdade! Explosivo é explosivo! Não segura explosivo não! Ah! Só que pera ai Boni! Vamos fazer um negócio direito né? Pra pegar bem! Entendeu? Tem que dar liga! Tem que dar aquela liga esperta aqui ó! Aí agora a gente vai fazer no chão! Tá fazendo rádio! Então eu vou fazer uma carinha! Fazer um smile! Brasil! Ah! Boa Juninho! Boa! Boa Charlão! Boa! Boa Charlão! Continua mirando ai véi! Ô Binho! Onde tu comprou essa jaqueta ai? Não tinha pra homem não Binho? Pfff! Mas essa dai é que atrai né cara! As fêmeas! As fêmeas? Ou as delícias? E esse cabelinho ai Binho? Que porra é essa hein? Pô cara! Cara esse cabelinho louro ai Binho! Que isso? Eu preciso de férias! Férias! R.O.L.A. Férias! Vem cá! Dá pra jogar agora na C4? Grudar nas costas das pessoas? Tá! Tô tentando! Tô tentando! Pera ai! Vem Boni! Opa! Pera ai! Vem Boni! Opa! Oita Boni! Ai! Ai Boni! Ai Juninho manchou o chão daqui com o Boni! Tá com mal dois! Eu estou batendo nas pessoas gratuitamente! E o cara vim pra cima de mim! Ai! Ai! Aqui ó! Vou botar a C4 no seu pé! Ai pegou! Que caralho! Ah! Tá com quente! Ih! Virou torresmo ai! 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 Que isso! Daqui a pouco vai fazer mais! Ai! Que delícia! Que delícia! Cara! Ai!